ALEXANDRO IAMANI ALEXANDRO IAMANI ALEXANDRO IAMANI ALEXANDRO IAMANI ALEXANDRO IAMANI COMPETIDOR NÚMERO 8 Tô aqui em Bertioga Senha da Semana Quiosque da Bi Boca aqui ó encostada com boga um pervão gordo bem aqui ó olha o tamanho deixa eu arrumar aqui ó pervão gordo gordo, gordo, gordo vamos soltar ele agora que ele merece ir pra vida né ALEXANDRO IAMANI competidor NÚMERO 8 tô aqui em Bertioga Senha da Semana Quiosque da Bi vai pra vida amigão oi olha lá que beleza viu olha como a água tá limpa valeu competidor 015 da Mini da Tuba Senha da Semana Quiosque da Bia 35 aí beleza na boca fica bora competidor Walter número 45 pescando no Cabrão sem a Quiosque da Bi aqui opa vamos medir aqui boca encostada rabo espalmado opa bicha ali então vamos de novo Walter pescando no Cabrão número 45 sem a Quiosque da Bi vai pra vida competidor Walter competidor Walter número 45 pescando no Cabrão sem a Quiosque da Bi roubalo peva boca encostada boca fechada rabo espalmado vai pra vida aqui ó competidor 53 na Represa de Mariporã senha da Semana Quiosque da Bi quarentão pra vida filhão senha da Semana Quiosque da Bi vai pra vida vai pra vida garoto filmando aqui ó Jefferson número 71 Nazaré Paulista Quiosque da Bi boca fechada foi lá ó ó boquinha fechada lá aqui ó só essa lapa aqui ó só essa lapa gente olha isso vamos só soltar aqui ó vamos soltar ele aqui ó foi pra vida show Rafael Mendes 105 Mairiporã Quiosque da Bi boca encostada tá lá o bichão lá ó deixa eu arrumar aqui aqui isso aí mesmo isso aí mesmo boca encostada Rafa Mendes 105 Mairiporã Quiosque da Bi robão espalmado nossa valente o buruto hein valente soltar foi torneio GKF Paulo Portuga competidor 130 pescando em Santa Bárbara senha senha da Semana Quiosque da Bi vamos soltar a bichinha tá nóis calma eu vou pegar você e volta calma vai simbora vai aí galera GKF Paulo Portuga competidor 130 Senha Quiosque da Bi Santa Bárbara do Oeste caiacão soltar o menino vai simbora foi que foi foi